Fala galerinha, passando pra dar um recado pra vocês que é o seguinte, domingo agora, dia 30 de setembro, quem não vai pro PIDEX tem que estar nesse evento de montão barco, duro do alumínio, vou botar as informações aí pra vocês verem, são 70km de puro sofrimento, de puro XCM, pra quem não conhece o XCM é o Cross Country Maratona, né, o Cross Country Marathon, que são provas aí de longo percurso, de longa duração, a partir de 3 horas de prova, então são 70km, as premiações elas já estão prontas, vão ser troféus, vão ser medalhas, não tem premiação em dinheiro, tá bom gente, mas vai ser uma prova muito legal, uma estrutura muito top mesmo, realmente uma prova que tá sendo feita com muito carinho pra quem vai tá lá presente competindo, tá bom? Eu vou competir também, bora ver né, o que vai dar, treinando né gente, bora ver, tem umas fotos aí que eles me mandaram, a organização me mandou, tô colocando aqui pra vocês verem, tem também vídeo do single track, vou colocar aqui no final do vídeo pra vocês assistirem, e as inscrições, deixa eu dar uma olhada aqui, e as inscrições são 75 reais, categorias Master e Elite, 60 reais, categoria Aventura, esse valor ele vai até o dia 28, até amanhã, então não tem que correr pra vocês, beleza, dia 29 e dia 30 as inscrições vão tá 90 reais, categoria Master e Elite, 75 reais, e 75 reais, categoria Aventura, tá bom? Na categoria Aventura, a quilometragem vão ser 55km, ah sim, é errado, o pessoal que reclama que tá caro, não tá caro, gente, o valor da inscrição inclui, camisa do Enduro, almoço no Samaúma, no restaurante lá, na Praia do Caripim, tem sorteios também, de uns brindes, quando chegar lá no restaurante, beleza? Já falei do troféu, com medalha, pra categoria Master e Elite, as inscrições também são na Peppa Bikes, que fica lá na Vila dos Cabanos, e na Manos Bike, em Abreito e Tudo, vou colocar aqui também, na descrição do link, o WhatsApp, os telefones que vocês podem ter, inclusive os telefones pra mais informações a respeito do evento, tá bom? Mas o que eu puder saber e responder pra vocês, vão comentando aqui embaixo, eu vou responder com certeza, vou colocar a foto aí também, que vai aparecer pra vocês, do troféu e das medalhas, tá bom? Ó, tira de desenvolvimento, bacana, né? São aproximadamente 420 metros de altimetria, não é grande coisa, mas considerando que é na região do Barcarina, quem conhece a região do Barcarina, que já foi pedalar por lá, 420 é uma ótima marca, vai ter muito single track também, vocês vão gostar, top! E eu vou estar lá gravando tudo também, na semana que vem, já dá um vídeo pra vocês acompanharem, e quem não conseguir se programar no ano que vem, tem que estar nessa prova, beleza? Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau. E aí